Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves, sou advogado, faço parte dessa luta e a gente está lutando muito por um Brasil melhor, por um Brasil mais justo. Então é por isso que às vezes a gente faz alguns vídeos aqui informativos para que você possa entender um pouquinho mais as canalices que os nossos governantes fazem conosco. Para você entender um pouquinho mais o quanto brasileiro é bucha de canhão na mão de político, na mão de presidentes que passam, os antigos e os que estão aí. Sempre a gente está como, sei lá, o elo mais fraco da corrente, vamos dizer assim. E é por isso que nesse vídeo eu vou falar com você sobre revisão do FGTS. Você vai entender o que é o FGTS, você vai entender por que ele não é justo para você e você vai entender o que falta para essa tal da revisão do FGTS ser julgada. Tá bom? Vamos embora? Vamos entender? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que entender o que é o FGTS. Tem muita gente que acha que o FGTS é um benefício. O FGTS é um benefício que o governo nos dá. Isto é uma mentira, meu pequeno gafanhoto. Não é verdade. Presta atenção no que eu vou te falar. Você tem um salário de mil reais, por exemplo. O que o governo faz? Ele vem cá e te toma parte desse dinheiro. Te toma 8% desse dinheiro. Se o seu salário é mil reais, o governo vem cá e morde 80 reais do seu salário. Você não vai receber mil reais. Você vai receber 920 reais, porque ele tirou 80 reais do seu salário. Isso é o FGTS. Então não é um benefício do governo. É o governo tirando do seu para colocar na conta do governo. Qual o argumento do governo? Não, eu sou muito bonzinho. Eu, governo bonzinho. Eu sei que você talvez pode precisar desse dinheiro em uma hora difícil. Talvez na hora que você adoecer. Talvez na hora que você for comprar uma casa própria. Talvez na hora que você for mandado embora. Então se acontecer uma dessas coisas, eu libero o seu dinheiro de volta para você. Então parece até bonito que o governo está cuidando de você. Só que não é bem assim não. Esse seu dinheiro do FGTS, ele vai para uma conta de um banco. E o banco vai fazer o quê? Vai controlar esse dinheiro. Mas o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse dinheiro e vai emprestar através do BNDES. Vai emprestar para quem? Vai emprestar para o Dória comprar jatinho, pequeno gafanhoto, a taxa de juros de 3% ao ano. Vai emprestar para o dono da Havan comprar jatinho com 3% ao ano. É assim, é assim que funciona. Ou seja, deixa eu explicar para você ficar bem entendido. O governo toma o seu dinheiro, ele confisca, porque é obrigatório. Pega o seu dinheiro, coloca numa conta. E ele empresta para os empresários, para os ricos, a uma taxinha de 3% ao ano. Mas se você quiser antecipar o seu FGTS, o dinheiro que é seu, e quiser receber esse seu FGTS, você vai pagar uma taxinha também de 3%, meu amigo, ao mês. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi, se eu consegui te explicar. Eu tenho um dinheiro que é meu e o banco cuida dele. Se eu for emprestar para um empresário rico, a taxa é 3% ao ano. Se eu precisar desse meu dinheiro e tiver que usar ele e pegar o meu próprio dinheiro emprestado, eu vou pagar 3% ao mês. É isso? É isso. E ainda tem gente que acha que é benefício. Mas tem mais coisa aqui dentro. Calma que a cachorrada não terminou ainda não. Ainda tem mais cachorrada chegando aí. Presta atenção. Quando você tirou aqueles R$80 do exemplo do FGTS que eu te dei, imagina que o botijão de gás custasse R$80 na mesma época. Então, ou seja, eu deixei de comprar um botijão de gás, porque eu teria aqueles R$80. Como o governo me confiscou aquilo, aqueles R$80 eu não posso usar. Então, se o gás custava R$80 e o governo me confiscou R$80, quer dizer que eu não pude comprar o meu gás. Ou seja, o meu FGTS valia um botijão de gás. Certo? Até aí tudo bem, né? Só que o que que acontece? Inventaram uma tal de taxa referencial para corrigir o valor do seu FGTS. Tá? Então, essa taxa referencial, ela foi aplicada pelo governo. Tá? Então, essa taxa referencial que foi aplicada pelo governo, ela serviria para atualizar o seu FGTS. Então, vamos lá. Você teve o seu FGTS confiscado ali pelo governo. Tá na conta, sendo emprestado para banqueiros, sendo emprestado para Dória, sendo emprestado para Ravan, sendo emprestado para grandes e ricos. Tá bom? Ok. Mas chegou a hora que você teve a sorte de ser mandado embora, a sorte de adoecer, a sorte de, talvez, né? Comprar a casa própria. Essa é sorte mesmo. E agora você precisa do seu dinheiro do FGTS. Passou cinco, seis anos. E agora você vai usar o FGTS que você guardou lá. Que tal? Hã? Vamos buscar o nosso dinheiro, né? Então, você deixou R$80,00 do FGTS e o gás custava R$80,00. Lembra? Ou seja, era pau a pau. Um comprava o outro. Só que agora, com essa taxa referencial e a inflação do gás e a taxa referencial do FGTS e a inflação do gás e a taxa referencial do FGTS, vamos ver se você é inteligente. Aposto com você que você vai saber. Quem subiu mais? O gás ou o seu FGTS? Exato. Eu sei que você acertou. Hoje, o seu FGTS que custava, em seis anos, R$80,00 que você colocou lá, agora ele está valendo R$120,00. Olha só, valorizou 50% em seis anos. Que coisa boa, né? Só que o seu gás, que custava os mesmos R$80,00, hoje está R$200,00. Ou seja, se agora eu tenho R$120,00 em conta e o gás está custando R$200,00, eu perdi poder de compra com o meu FGTS, não foi? Foi. Então, é exatamente isso que aconteceu. Há um tempo atrás, algumas pessoas entenderam essa abusividade de que o FGTS não acompanha sequer a inflação. Ou seja, o trabalhador perde dinheiro enquanto o governo ganha com isso emprestando. Então, entraram com a ação no STF. E o STF falou, não, realmente, não dá para aceitar essa taxa referencial, está absurdo. Tá, mas qual que aplica, então? O STF não falou. Fica na mesma, tá? Foi um julgamento para inglês ver. Não falou ao certo qual será a taxa a ser aplicada, tá? E agora? E agora, entraram de novo com essa ação da revisão do FGTS, falando, ô STF, já que o TR é ilegal, qual que é a taxa que a gente usa agora? É o IGPM? É a mesma taxa da inflação? Tem que acompanhar o preço do gás? Não tem? Como que vai ficar? Então, é isso que a gente espera agora que o julgamento do STF diga para a gente, tá? Agora, eu vou te dizer uma coisa. Tudo isso só depende da boa vontade e do entendimento do STF. Só isso, tá? Eu vejo aí muitos advogados, sabe? Que brigam com relação aos nossos projetos de lei, dizendo que a gente está mentindo para o aposentado, que os nossos projetos de lei nunca vão ser aprovados no Congresso. Mas eu vejo esses mesmos advogados falando, garantido, revisão do FGTS, grande fortuna que vai sair. Peraí, o que tem de garantia disso? Também não é um belo do enganador? Se eu for enganador, ele também não é um belo do enganador? Qual a garantia que o STF vai julgar para ele ficar o tempo todo falando dessa pauta para você? Responde para mim, pequeno gafanhoto. Então, tudo a mesma coisa, né? Então, vamos ficar ligadinho. O que a gente precisa fazer é começar a fiscalizar mais. Só que você tem que lembrar uma coisa. O STF, a gente escolhe o presidente que escolhe os ministros do STF, tá? Então, a mentalidade do presidente reflete nos ministros do STF. Isso é fato. Já, para os nossos projetos de lei, a gente vota direto nos deputados e senadores. Então, está na hora de você ter inteligência para saber votar em quem te defende. É simples assim. Estamos entendidos? Estamos alinhados aí nisso aí? Beleza, então. Então, bora para cima, que a gente tem muita, mas muita coisa para a gente trabalhar ainda. tanto para ver se a gente melhora o Brasil a ponto do nível político, tá? Quanto se a gente escolhe bem o presidente para escolher bem os ministros do STF, tá bom? Tamo junto. Beijo no coração. Você entendeu esse vídeo? Esse vídeo foi bom para você? Curte, compartilha e manda para mais pessoas. Beijo. Tchau.